Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos testar aqui uma fonte, é a 6 Konig Stage Fountain, tem de matéria ativa 70 gramas, uma categoria 2, ela deve demorar mais ou menos 30 segundos, vamos agora experimentá-la, vamos ver como é que corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.